Vou pegar a varanda aqui, viu, Zemal? Caraca, mano, o VK e o Zemal já começam... Oi! Tô com mochila 3, velho. Mas sim, tio. E eu aqui, pô. Ô, Xavô, se eu te falar que eu tô de mochila 3, mano. Ah, tá vendo? É eu, pô. Tô ligado. Eu aqui sem mochila, sem nada, o cara falando isso, eu falei ué. É porque, tipo, eu não sei jogar, aí eu sou gordo, aí pronto, é mochila 3 certinho, velho. Você é mó malandrão, fi. Hashtag malandrão, hein, pessoal. Caralho, vem cá, vem cá, Zemal, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Agora vira de costa, vai, nesse bequinho aqui, ó. Vai, vai, não, devagar, devagar, devagar. Luz na passarela aqui lá, vai ela. Voltando, voltando, vai. Ué, tem que ir e voltar, pô. Passarela, fi. Caralho, esse bicho é gostosa da porra, fi. É nóis, velho. Corre não, Zemal, vem cá, Zemal. Corre não, deixa eu ver. Tem cara aqui pro pet, a voz aqui embaixo, ó. Tem um airdrop, né? Bete bala, bete bala, bete bala. É só o meu cara. Ai. Ai. Chega pro baixo da esquerda, Zemal. Foi mal, foi mal. Tá sem munição, velho. Que porra é? Tem que recarregar, velho. Tem outro, Zemal, nem me. Tem um nem me, Zemal. Na árvore aqui embaixo, ó. Tô indo nela. Tem um cara nos prédios também. Boa. Tem um cara nos prédios atirando no Victor. Ó, o Victor caiu. Tá nos dois prédios. Tô ganhando. É. Errou! Tá em cima do prédio, tá? Morreu. Morreu. Se fodeu. Vou salvar o Victor, ó. Tá. Pode salvar, tá safe já. Eu vou te X aqui pra você, Zemal. Eu já peguei aqui no loot do carro. Muitos time, vocês são Pikachu, o Flávio, o resto é buraco, só bora. Se tiver um sniper aí, me avise. Tá, eu vou dar uma olhada no loot aqui, te aviso. Tem uma madeirão aqui, sim. Sim. Vem. Vou morre. Obrigado, véi. Daqui a pouco eu vou comer. Vem. Fez eu quero. Mochila 3 aqui, tá, Zemal. Xavoso morreu? Morrei. É muita treta, Xavoso. Foi mal aí, véi. Não tem conseguido te ajudar. Relaxa, não deu tempo não, pô. Quando o ferro tirar eu já caí, o bicho foi finalizando já, véi. Mano, tem uma arma melhor aqui Eu tinha escutado barulho de outra arma Eu achei a CS aqui Arruma ela pra mim? Eu prefiro madeirão Mano, essa é a melhor snap do jogo Eu amo essa snap Ela tem uma velocidade de recarregamento mais rápida Sabe dizer mal Quer o 8x? Pegue O Shunker Opa De lado é drop pra cá É nem tu, tá, Zemão? Não acertou nenhum tiro Pega o prédio, pega o prédio Relaxa, vamos atuar legal Zemão, fala um favor pra mim Pega o prédio de direção 30, lá o último Tô vendo o cara Os caras tão vindo da direção 300 Eles vão flanqueando por baixo Eu vou junto, peraí E garante pra mim que tu consegue pegar o prédio? Sim Beleza, eu vou junto também As senhoras tão vindo, tá? Nesse prédio aqui, nesse prédio aqui Onde eu tô tentando Ah, caí, véi Aonde, Zemalfa? Nesse cara, nesse cara, segundo andar Tá Dá mirada, né? Ah, moleque O bicho vindo, 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 moleque Recarrega, filho da puta No céu tem pão E morreu Valeu, Zemalfa Tem mais gente aqui, mano Nossa, ainda bem que você é ruim, filho Ah, das costas, mano O cara atirou do outro lado, achava que era daqui, ó Vitor, tenta mirar na direção 300 pra mim, Vitor Consegue me salvar aqui? Não, fica aí, fica aí Vem cá, Vitor Corre aqui, Vitor Corre, corre, corre Salva Abaixa, filho Boa Nossa, mano Eu achei... Achei que o cara tava em outro lugar, tá ligado? Vai tomar um, velho Esse cara, velho Aquele cara lá em cima tá com dano com tudo aqui, mano Se não fosse aquele cara Esse jogo ia ser God, viu Esse é o tal do Mula Tem muita gente que tem dó do Mula De novo? Caralho, mas foi outro cara, mano Não tem como, velho Tem dois na montanha, tem dois na montanha Um tá correndo Ou tá indo pros três prédios, ó Cai, cai, tô igual na EMAF Pô, não tem nenhuma essa partida, ó Pô, mano Tu tá foda, filho Tô só tomando Tem cara embaixo da você aí, ó Vitor vai pegar ali Veja o muro ali, nem sabe Tá vendo ali, ó Vitor nem viu, mano Vou pegar ele, ó Quando for passar Cai, filho Tem um no prédio de trás da você, Vitor Tá foda Sabe o que que tá acontecendo aqui, Zemo? Tem cara Mirado em mim de algum lugar, cara Eu não tô vendo esse cara, tá ligado? Tá foda que você tá bem no meio da treta, mano Tô ligado Só que eu vou segurar o máximo que eu puder Cara, vai pegar esse prédio ali, Fih Tô pressentindo isso Cara, vai pegar esse prédio ali, Fih Tô pressentindo isso O cara falou que tem um cara atrás do seu O cara falou que tem um cara atrás do seu Fih 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 Puta, chupa essa bala aí Você não é tão bom assim É um fracassando Fih 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 O Victor tá mal Errou Paralho, velho Tô cercado, passa Ô, Victor, foi mal, velho Não vai dar, velho Todo mundo morreu Acabou Tô cercado, filho Errou Tem um no prédio No primeiro andar, nesse prédio Tá fudida, tá? Tá fudida Uma dádiva dos ninjas É isso, sim, mano O que é isso? Ah, vá merda, porra! Vá merda! Vá! Quase, velho, quase, velho. Quase. Pessoal, valeu aí, tô indo nessa, aquele abraço do VK, até mais, fui!